E qual o nome daquele segundo cara ali do outro time, cara? Não sei ler ou não. Caralho, olha o nome dele e olha o clã dele, cara. Olha esses caras do crossfire. Ai, tinha que ter, mano. Papo reto. Tinha que ter... Ah, não, não, ele me matou, cara. Tu quer somar? Tinha que ter voice, mano. Esse é o jogo mais engraçado do mundo. E o Alexi, mano? Com esse round aqui? Porra, tá maluco. Eu vou verificando cada pixel. Olha lá, um. Cadê? Tá vendo cada o quê? Cada pixel? Aí, aí. Se fosse opa, eu matava. Tu vai estraifar? Tá maluco. Tu não é bem... Não tá bem. Vazio, vazio, vazio. Tu não tá bem. Tu não tá bem. Tu quer dar chance? Porra, fecha a mira. Caralho, voltaram, porra. Faga, tá ali, não. Mira, mira, mira. Ah, atirei a mira. Tá de hack. Sai de hack, sai de hack, sai de hack. Sai de hack. Caralho, cara. Sai de hack. Sai de hack, porra. Você é foda. Seu cara me matar, cara. Sai de hack. O bagulho ainda tá alto. Meu Deus do céu. Acertei o time. Acertei o time. Pode ter um bonito mago. 240hz. Se eu quiser, eu vendo pra tudo. Vai lá, Cri. Olha o que eu faço de... De... De hack. Quero ver se vai lá. Banguei aí, já. Banguei aí, sala. Tem um... É, sala à direita. Sala à direita aí. Morreu. Cadê o rei? Senta, sessenta. Sessenta, sessenta. Dentro da sala. Embaixo, na escadinha. Na escadinha. Dois aí, já. Subiu? Não, esquerda. Na esquerda. Sessenta desse. Na esquerda, minha não. Puta que o pariu da boca. Tá maluco, Cri. Eu calculei o tempo certo. O vento. Pra esquerda, Léo. Confia. Aí, cara. Olha. Sessenta, onde vira? Boa. Cadê o showtech? Ah, errei. Ih, parassa. Aí. Ah, Beth. Boa, tá sessenta. Perguntar o quê? O que ele tá falando, pô? Se loca. Se mana é loca, mano. Tu vai dentro. Olha o que eu faço, seu round. Matar ninguém aí. Ruxando, ruxando, viadão. Achei que ela que você tava ali no fundo B, gente. Pô, ele é maluco. Ele tá testando ele. Tá, acho que eu não sei o que você tá testando, né, mano? O MHZ. Pô, também não tenho culpa, né? Que isso, que isso? Fala pra ele, cara. Pra eu? Aí, esquerda. Aí, cima, cima, cima. Ai. Ah, pinei, mano. Era round do bocão. Mas é a... A coisa é torta, cara, não é não? Ah, sem perder a cheiro. A cheiro é torta, não é não? Não, pô. Pra tudo mal dar. Tá falando de barulho de... O que que é torta, cara? O que tá falando? A cheiro é torta, cheiro é torta. É... Não é? O tiro é torta. A minha filha daquela outra amala é... O K98 também. Minha é erradona. É foda, mano. Aí eu vou jogar campeonato. Campeonato? Meu Deus, pedrão. Porra, tá maluco depois dessa aqui? Ok, move out. O time rendendo, qual foi a parada? Uma parada. Maluco. Os caras de chute estão muito. Porra, como que vai render também? Porra, o segundo tá com 3kg. Caralho, vai dar não. Sem no horário. Ah, eu tô... Eu tô matando o que? Tu tá matando tudo aí. Isso é 4, do... Vai, taco, 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 taco. Taca. Te taca, velho. Taca no chute. Missão de sucesso. Global Missão. É nóis. Vamos fazer isso. Flashbomb. 5,5,3. 5,5,3. Ai, banguei. Acho que tá bom, cara. Acho que cara tá tudo pro B aqui, ó. Tá tudo... O B dá no B. Opa. Caralho. Porque não mira. Um segundo aí, vai tá com 4, não. Vai tá com... Esse pix aqui, rapaz. Vocês não sabem. Ficou por reto. Matou o miado já. A caixa. Aí, grade, grade, grade. Ficou grade. Aí, grade. Dá o buchinho. O segundo tá 6, barra 7, velho. Pô, assim paradinho, pro bocano. Começar a postar vídeo agora, cara, jogando rank? Vou mesmo, Cri. Ah, é pra bater reto? Dá boa. Aí, o bico. Toma. Você vê o bico? Ah, eu era... Não, eu era de vinho, cara. Ah, bang. Felizmente, você teve um time muito ruim da boca. Ah, mano. Não é possível, cara. Segundo andar e CT já. Ficar no hall. Olha. Graça. Tom, Pedrão. Tu o quê? Mata ele na H.A. e morre pra ele. Duvido. Aí, pra cima. Faz H.A. Faz H.M.F. Matou. Ficar no hall. Sim. Matou a conta, pô. Aquela no top tag. É, não dá não. Mano, tem uma VIP, pô. A conta é velha. Mas era pro Tico... Tico pra transinar a Sheetec, né não, cara? Tô com a conta. Tá maluco. Sheetec é da Tartum. Tá em Criolge. Ah, cara. Tudo lá, velho. Meio. Depressivo o nome dele. Aplicitativa. Lemo, dá de vida. Não, velho. Olha. 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 Que isso, viado. Achei Tec lá. Achei Tec? E o outro, ele não caixa a Tec? É que ele vem, cara. RR, quebradinho. 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 Maior esporte. Eu sou filho do Dune. Maior esporte. Sujeito do homem. Vai contra Medellín. Porra. Vai lá. Ah, é muito legal, mano. Porra, fica bacana, mano. Aí você não beija, você não beija. Sozinho. 40 beijos. Porra, é essa? Desmocaca-panga. Ah, velho, é uma moral, velho. Do lado. Para de ficar sentindo igual maluca. Diz aí que não sabe, né? Fala a verdade que eu fico jeitinho que eu te fez, cara. Te vermelho era um topo de crise aí. O cachê tá valendo sim. O preço de um gol. Favela não tu. Que mora dessa, cara? Favela não valeu. Eles tão fora. Por que é toda hora? Eu morri, tiii. Vai, 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 vai. Vai lá todos os outros. Água, água, água. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Abriu. Dentro da mesh zoom. Joguei ele. Arrayar no pijete. Vale, matou. Deficit de atenção e... Delexia. E... Delexia. Porque eu.. Euh... вод... Obrigado.